No vídeo anterior a gente foi filmar mini ônibus que funcionam de verdade, o limpador de para-brisa funciona, as portas abrem, iluminação, o painel liga, parece scanner no painel. São as miniaturas que quem faz é a Inluck. Eu tô aqui no canal deles hoje pra mostrar os ônibus que a gente não pôde mostrar porque já foram entregues pra clientes. Não, olha isso aqui galera, isso aqui é um ônibus miniatura. Olha isso, é um ônibus que roda aqui no estado de São Paulo, na cidade na verdade. Olha, a porta abre, olha, tem até boneco dentro, cara, tá mostrando. Vocês viram a porta abrindo e fechando? Esse aqui é o Luciano da Inluck, a gente foi lá filmar. Só que a gente quer ver os detalhes desse aqui que mano, olha aqui ó, tem o itinerário aqui, que é ele que faz funcionar no LED e tudo mais, é um trabalho impecável. E você já deixa o like pra ajudar muita gente no canal, o canal da Inluck também vai estar na descrição obviamente. Vamos ver o que que faz aqui ó, olha isso, é um rádio controle, aí ele liga, ó, liga a seta, pisca alerta, ele faz até DLR. Olha os detalhes disso aqui, cheio de adesivo, placa, ó, ó, luz baixa, deve ser luz de exposição. Deixa eu ver se tem luz baixa e luz alta, com certeza, porque ele faz, ó, provavelmente aqui é luz baixa, ah, luz alta, ó, ligou tudo. Mano, liga, funciona, olha os detalhes, a plaquinha, caiu, esse aqui é o Millennium 4, roda muito aqui na cidade de San Pablo. Vamos, olha, olha isso galera, se liga, ele faz as aberturas de porta funcionarem como se fosse um ônibus na vida real. Olha isso, olha isso, e dá pra ver aqui todos os banquinhos, o cobrador, ele faz os adesivos, ele faz tudo, 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 olha que lindo. O cara é bonito também, né, meu? E o patrocinador do vídeo de hoje é a Blaze, galera, a Blaze é um site de entretenimento, onde você tem a possibilidade de ganhar, como também tem a possibilidade de perder. Então jogue com responsabilidade, até porque é para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos ou mais, não jogue. Então aqui na página inicial da Blaze, aqui do lado tem o Slide, esse novo jogo, que são essas navinhas. Aqui em cima a gente tem o histórico de rodadas, aqui é uma roleta, onde vai cair em uma nave com multiplicador. Aqui na quantia eu vou colocar 900 essa rodada, espia só o meu saldo, tá? Aqui no alvo, você vai escolher qual alvo você quer atingir, ou seja, se eu colocar 2 tem que atingir 2 ou acima de 2. Deixa eu clicar aqui para começar, vai girar, vai estar aqui, isso é certo, eu tô bom ou não tô nessa? Tem que cair acima de 2, escolhi 2 aqui, tem que cair acima de 2x. Vamos embora, vamos embora, girou, 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 girou Uh, 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 nossa, 17 vai cair Caramba, galera, olha só, deu muito certo Olha pra quanto foi o nosso saldo Lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder Então jogue com responsabilidade pra você jogar as pessoas no saldo do Blaze Clicando aqui no bonequinho em depositar E utilize o método Pix que cai na hora E você tem saques rápidos pra sua conta Clicando aqui no bonequinho em sacar E utilize o método Pix também Agora a Blaze tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana Dentro do site pra te atender E se cadastrando na Blaze e colocando o código BELOTO Você ganha um bônus de boas-vindas total De até mil reais e quarenta rodadas grátis Te vejo na Blaze e até o fim do vídeo Cadê? Deixa eu mostrar aqui Ó, as portas abrindo aqui, nossa Olha o degrau, o motora Ó, até aqui, ó, onde o ônibus vai passar as linhas, né As principais avenidas Olha que bonito esse ônibus, galera Eu não sei se vocês perceberam, mas lá dentro a iluminação tá funcional também, ó Olha, olha, vamos ver ele andar, vamos ver ele andar Que da hora, ó, a iluminação de trás, as lanternas Ah, ele vai fazer funcionar isso aí, será? Que ele faz não só a lanterna funcionar Ele faz as portas abrirem pelo controle, né Olha lá, dando a seta Olha que loucura Ó, o da ré, da ré Que legal, velho A gente não pôde filmar isso aí porque ele já foi entregue pra cliente, né Então a gente ficou meio que sem mostrar esses urbanos, né Aqui ele montou logo um diorama aí da... Do ponto de ônibus, que é muito louco Olha a escadinha de trás Olha lá, ó, ó Olha o tamanho da mão dele com o ônibus É muito grande, ó Botou a iluminação aqui dentro Olha que coisa bonita, galera Bem feita, hein Bem feita Quem não viu a primeira matéria, por favor Olha lá, agora ele vai mostrar acendendo e apagando Por dentro do ônibus Ele desmonta tudo Faz tudo ser funcional, né Automatiza Olha que lindo, velho Nossa, parece... Dependendo do ângulo que você tira a foto Parece um ônibus de verdade, né Caramba, ele tirou até a calotinha ali do ônibus Olha, tirou Tirou os parafusos do ônibus Aí ele... Olha, ele vai botar na rua, mano Olha isso Parece um ônibus de verdade Ele pegou um banco aí, né Olha isso Galera Aí botou a câmera pra passear Que da hora Que da hora, velho Que da hora Nossa, isso é um trabalho de artista mesmo Impecável Eu não teria paciência 1% de fazer Agora vamos ver um da cometa aqui Que eu queria filmar a cometa E acabou que ele não tem... Não tinha mais pra mostrar lá Porque vendeu Olha esse cometa, se liga Quem nunca viajou de cometa Tá viajando errado, né Ou não, né Quem nunca viu um cometa que viaja Às vezes a pessoa não tem dinheiro pra viajar de cometa Mas assim, quem nunca viu um cometa Nem eu viajei de cometa Que eu tô falando Curitiba, São Paulo Esse aqui parece que é um pouco mais antigo, né Mas olha a abertura de porta pelo controle, mano Olha lá, ó Olha... Liga tudo, Marco Polo, mano Ó, em cima ligou Aqui, ó A luz do itinerário Você viu que os mais novos já tem Ele em LED Todo funcional e tal Mas só pra vocês verem Como é que foi evoluindo aí O trabalho do cara, velho Olha o painel lá aceso Olha isso Não, hoje... Ó, a volante virando Vocês viram a matéria lá Que ele faz o painel funcional Você dá seta Aparece no painel Bizarro Bizarro de da hora, tá? Tô falando bizarro de estranho Ó, setas aí no... No conjunto aqui com o retrovisor Olha que da hora A parte de trás, mano Ah, ele vai fazer abrir? Tem umas coisas que ele faz abrir, mano No controle Porta lateral abre, mano Que mentira, velho Ó, a iluminação dos banquinhos aqui de cima Que era a parte de baixo também Ó lá, a iluminação do degrau Ó, que da hora, ó Que da hora Ali dentro, mano Do cometa? Aqui o corredor Ó, ligou lá dentro Que da hora Ó, isso aqui é a cerejinha do bolo Eles sempre inventam umas coisas, galera Se liga Ó, olha isso aqui A gente tava ouvindo sem áudio, né? Porque senão não dá pra eu competir com ele Mas olha só Abre o maleiro pelo controle, galera Ele faz abrir... Ah, não Atrás ele também fez do controle Se vocês quiserem ouvir o Luciano falando É, vai na minha matéria lá Que eu fui na casa dele Eu fui na oficina dele Olha lá Ele faz funcionar as coisas E é uma escala gigantesca Olha o tamanho dele comparado ao ônibus, mano É muito grande Ele vai colocar pra andar em algum shopping aqui, ó Olha isso aqui, hein? Olha isso Coisa linda Dá ré, funciona Tudo funcional Eu fui num evento É, que ele tava lá Que, meu Chama muita atenção do povo Muito, muita atenção Olha isso Olha o tamanho E é pesado, tá? É, e geralmente é feito de MDF Não é plástico, não, tá? É, é pesado o negócio Cai no pé Rebenta Deixa eu ver esse outro cometa aqui Tem um monte de cometa Olha, esse aqui já é na oficina dele Eu não sei se vai mudar alguma coisa Do que a gente viu lá Não sei o que ele tá bolando aqui Mas é da hora ver um cometão desse, né? Olha que da hora, mano Acho que esse já vai ter o itinerário já em LED, hein? Vamos ver se ele vai ligar ali Olha as luzes Farol Olha a portinha abrindo Que da hora E o chão parece estar meio azul aqui Já com iluminação azul Olha o motor lá dentro, a luz Vai acender e apagar Acho que já, na verdade, eu mostrei apagando Pera aí Olha lá, apagou Olha lá, ó, galera Ó, São Paulo Vai pra onde isso aí? Ribeirão Preto, velho Que da hora Sério, dependendo do ângulo que você for ver Use cinto de segurança Será que ele vai mostrar algum aqui Que funciona no limpador de para-brisa? Porque os que a gente filmou lá Funcionava tudo, mano Tudo mesmo, assim Bizarro Agora os caras montaram aqui Uma rodoviária, velho Olha isso Olha que da hora, cara Eu queria muito filmar isso, galera Vocês apoiam Comenta aí muito Vocês apoiam Ó, tá até o arroba dele aí, né Já na tela Pra você não se confundir Eu queria muito filmar uma pista Na vida real Olha isso Eu filmei uma pista lá no Rivanil Que é um Os caminhões muito loucos aí Que eu fui filmar uma matéria no canal Só que, cara Eu queria filmar, assim Com um ponte Olha isso Parece de verdade Até pedágio Cara, catarinense Olha, terminou o rodoviário O ônibus da Contígio Vai vir um cometão aí também Olha que legal Cara Será que a cancelinha abre? Ó, ó, ó Olha o limpador de para-brisa funcionando Cara, funciona Cancela, velho Ah, não, galera Vocês tem que comentar muito Pra eu ir num Num evento desse Uma pista de alguém que tenha Porque isso aqui vai ser Olha, tem até ponto estalhada No negócio Vem logo uma Audi aqui Uma Q7, eu acho Subindo a ponto estalhada Descendo Cara, a gente filmou essa andorinha Lá na matéria Que a gente foi no Em Lucky, mano E funciona tudo Cara, os ônibus encostando na rodoviária Que lindo, hein Olha lá, subindo na ponte Caramba, galera Pô, passando em outro pedágio Aqui Olha o tamanho da pessoa Comparado com o caminhão Bom, esse aqui é o mais famoso dele Tem 5 milhões de acessos Nossa, tá até embalado ali Tá escondendo ouro Que isso Esse aqui é um cometão Flash azul Olha Meu Deus As cortininhas vermelhas Vamos ver acender aqui Vamos ver acender Vai, Luciano Já aperta o botão Ó Minhaçãozinha azul de teto Que da hora Olha o banquinho As capinhas aqui do banco Aqui, ó Aquelas capas, né Que reveste o banco A propaganda Geralmente da empresa Olha isso, mano Que isso É muito detalhado Ele vai fazer a portinha Abrindo o controle Com iluminação Que da hora Cara, que coisa bonita, velho Olha a pintura Os detalhes O motorista ali Ó, iluminação branquinha Pra vocês verem o interior Ó o maleirinho Ó o maleirinho abrindo aí, ó Olha Geralmente esconde bateria Esconde alguma coisa, hein Mas é o gosto do cliente Ó, ó, ó Volante mexendo Iluminação Nossa, bonita, hein, velho Caraca Olha por dentro, velho Olha isso aqui Que isso Os detalhes Eu tô pulando, galera Mas assim, se vocês quiserem assistir Obviamente o vídeo completo No canal dele Você, por favor, tá? Vai estar na descrição O canal dele Tem um muito famoso aqui também Que é o ônibus da Contijo Que a gente filmou ele embalado Porque ele tava levando pra um cliente Olha que da hora, mano Ó o maleirinho também, ó O maleirinho já com a propaganda Iluminação já E não tem fio Ou seja, é o gosto do cliente Ó a portinha, ó a portinha Que louco, velho Ele gira ali o negócio Abre igual uma Igual a vida real, né Não, esse pain Olha, esse volante Tá bem feitinho, hein Fez funcionar Nossa, mas tá bonito esse ônibus, hein, galera Cara, é um assim Um diferente do outro Cara, aqui já é uma pista Não sei se é particular Mas olha isso Olha essa polícia, galera Polícia rodoviária Olha que lindo Parece que a qualidade Acho que, pera aí Deixa eu tentar Não, tá É o máximo de qualidade Caminhão da E... Ah, não, galera Vocês tem que comentar muito Pra eu gravar isso aqui Na pista de alguém Olha aí Ah, para Parece vida real É uma cidade mesmo Olha o tamanho disso aqui Bom, o canal dele vai estar na descrição Vou encerrar por aqui Foi só mais um complemento De conteúdo da matéria Que a gente foi fazer Comenta muito Deixa o like Se vocês gostaram ou não O cara trampa muito bem Tem mais um vídeo Pra você fazer maratona aqui, ó Quer dizer Aqui desse lado Tem uma trampa Você clica Assiste e vai ver Noutros vídeos do canal Enquanto você se diverte E ajuda o belotão